Robô Selvagem é um novo filme da DreamWorks junto com a Universal, né? As duas grandes produtoras de filmes aí de animação estão juntas novamente, até porque a Universal comprou a DreamWorks, então óbvio que elas estarão juntas. Mas elas anunciaram essa semana que eles terão um novo filme chamado Robô Selvagem. Pra quem não sabe, existe um livro desse filme, né? Robô Selvagem. Muitas pessoas já leram, eu não li, acho que eu vou ler ainda pra poder conhecer um pouquinho mais a história. Se você quiser conhecer um pouco mais a história de como vai ser, é só ler o livro que provavelmente vão ter muitos fragmentos ali do livro no filme. Então vamos lá, o que tá escrito aqui basicamente numa sinopse bem pequena é que Robô Selvagem é uma história comovente e cheia de aventuras sobre o que acontece quando a natureza e a tecnologia colidem inesperadamente, como os humanos afetam o mundo ao nosso redor e o que significa estar vivo. Eu confesso pra vocês que eu vi esse trailer ontem e o que me chamou bastante atenção é que me lembrou do filme Wall-E, né? É porque é um robô literalmente perdido ali no meio da natureza, convivendo com aqueles animais, com aquela nova realidade dele. E aí lembra um pouco o Wall-E, porque o Wall-E ele tá sozinho no planeta, né? Então é um robô solitário, né? Também de uma certa forma, claro que não completamente, mas me lembrou do filme Gigante de Ferro, sabe? Aquele filme bonito, Gigante de Ferro, que é muito bom assistir esse filme. Então esse filme pra mim, ele tende a ser muito bom pelo simples fato de você não ter milhões de acontecimentos, né? E você vai ter literalmente apenas um personagem ali tendo que lidar com toda essa situação, essa nova realidade dele. É um robô que nunca na vida teve vida, então a primeira vez que ele abre os olhos ele tá perdido ali no meio de uma floresta, né? De uma selva e tal. Então bora deixar de enrolação, vamos aqui analisar esse trailer um pouquinho, ver um pouco mais desse trailer, porque de fato me chamou bastante atenção esse filme. Cara, ele tem força, sabe? Ele tem força. Quando você tem um enredo assim, onde você tem um personagem solitário em meio a um novo mundo, ainda mais um robô, né? Que as pessoas geralmente tendem a pensar e de fato não tem sentimentos, mas a gente acaba se conectando com esse robô de alguma forma, né? Então esse filme eu acho que garante ser muito, muito bom. Vamos agora lá assistir o trailer, beleza? Então bora pro trailer. Essa cena aqui até parece uma imagem muito real, né? É muito bacana isso. Ó, ele tá numa cápsula, então provavelmente... Ó. Rosum. Rosum aqui tá escrito. É óbvio que ele veio do espaço, mas agora tem que entender como é que ele veio do espaço, né? Tipo, ele é um robô, ele é um robô alienígena, ou ele é um robô que foi criado por humanos lá no espaço pra vir pra Terra e ver como é que estão as condições aqui. A gente não sabe muito bem, né? Vamos ver o que pode acontecer. Provavelmente deve estar na história do livro, né? Tem que ler pra gente entender um pouquinho mais. Ó, só nesse take aqui você consegue perceber que ele é um robô muito solitário no meio de uma floresta enorme, sabe? E isso é bacana. Você coloca uma situação bem adversa pra um personagem que nunca tinha vivido essa realidade, tá ligado? Então, cara, esse filme acho que tem como tocar muitas pessoas, porque muitas pessoas estão falando bem do livro, sabe? Então, provavelmente, deve ser muito bom o filme também, né? Lembra muito o gigante de ferro, cara. Ó, e aqui, ó. Aqui você consegue perceber que ele não conseguia escalar, né? E aí, aqui já dá pra perceber, né? Ele não conseguia escalar, então ele foi aprendendo com um animal a escalar, entendeu? Então, tipo, ele acaba escalando igual um caranguejo. Então, ele vai aprendendo coisas. São habilidades que ele vai aprendendo, de acordo com os animais que ele vai encontrando, sabe? Olha isso, cara. Nossa. Mano, tá com muita cara de filme bom assim, tá ligado? Tá com muita cara de filme bom. Verdade mesmo. Muitas pessoas acham que filme bom é filme que só tem diálogo. Às vezes, mano, o sentimento que eles conseguem passar pra nós só com as imagens já vale demais. De verdade. Dá um arrepio, dá um arrepio ver esse trailer aqui, cara. Olha isso, cara. Que lindo. Olha. E dá pra perceber que existe um encanto nele. Por mais que ele não tenha expressão, mas dá pra perceber que há um encanto, né? Onde ele vai descobrindo as coisas, ele tem um encanto. Olha isso, cara. É uma descoberta, né? Que ele vai fazendo. Olha isso. Olha isso. Olha que bonito, cara, essa cena. É como se ele fosse se aproximar dos animais, né? A ponto de ser um guardião deles. Eu não sei se é isso que acontece no livro. Tem que ler, mas parece isso, sabe? Parece que ele é o guardião. Ele ajuda, ele protege. Caramba, eu acho que esse filme vai ser muito bonito. De verdade mesmo. Ele tem muita força pra ser... Cara, um filme incrível, assim. De verdade mesmo. Olha isso, cara. Olha aí, olha aí, ó. Você vê? Aqui a gente viu fogos, né? Fogos. Então alguém vai atacar essa área. E ele vai ser responsável por salvar. Por isso que eu tô falando pra vocês. Lembra muito o gigante de ferro. Porque o gigante de ferro, de fato, protege os seres humanos no final ali do filme. Então, tipo, mano. Aqui eu acho que vai acontecer a mesma coisa. A gente vai ver ele se sacrificando pelos animais. Cara, que louco. Eu acho que ele vai acabar se sacrificando. Não sei. Meu, olha isso. Vão começar a atacar eles. E aí ele vai ser o responsável por salvar eles, entendeu? Os animais. Cara, mano, que bacana isso, tá ligado? E ele começa a ter um afeto muito grande pelos animais. Como se fosse protetor deles. E aprendendo com os animais. Cara, meu Deus. Esse filme tem cara de ser muito bom, cara. Tem cara de ser muito bom esse filme. Olha isso, gente. Olha que bonito, é. Olha. Era o pequenininho que ele criou. Aquele pequenininho que apareceu lá, né? Esse aqui que aparece, ó. Ó, o rosto. Dá pra mostrar que tem uma tristeza aqui. Um tipo de um adeus. Chegou a hora dele de fazer a migração junto com os outros patos. Então, é aquele filhotinho que ele acaba encontrando. É o filhotinho que ele acaba encontrando. Sabe aquele filhotinho do ovo que ele acaba encontrando? Começa a seguir ele. É esse personagem aqui. Olha. Essa parte aqui aparece um... Ó. Provavelmente deve ser... Não sei se é a raça dele, né? Que veio pra buscá-lo. Ou... Veio pra destruir. E aí ele foi enviado pra destruir. Só que ele acaba se apaixonando. Pode ser isso, né? Ele foi enviado pra destruir tudo. Só que ele acaba se apaixonando por tudo. Existe um sentimento com tudo que ele... Com tudo que ele encontra. Com tudo que ele vê. E aí, a partir disso, ele começa a ser protetor, né? Ele defende do... Da sua própria espécie que tem que estar destruído, né? Olha isso, cara. Nossa. Ah, não, cara. Esse filme tem tudo pra ser um bom filme, gente. Ele descobrindo aqui as coisas. Olha. 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 Olha, ele aprendendo caranguejo a subir. Ah, não acredito, cara. Mano, é muito bom. Ei. Se esse filme for pesado assim do jeito que eu tô pensando, cara. Vai ter muito marmanjo chorando. E pode garantir isso. Vai ter muito marmanjo chorando. Porque é... Tem cara de ser um filme muito bom, cara. Um filme que tem sentimento. Dreamworks. Por que vocês fazem isso com a gente, cara? Olha esse filme, cara. Eu quero muito assistir esse filme agora. Tem que lançar logo esse filme. Eu quero assistir esse filme, cara. Juiz pra vocês. Eu fiquei mais ansioso pra assistir esse filme do que Kung Fu Panda 4. Aliás, Kung Fu Panda 4 tá lançando todo no YouTube, né? No TikTok. Tá acabando com toda a experiência das pessoas. Mas, cara. Esse filme aqui. Ele tem condições de ser um filme excelente. Ele tem muita condição de ser um filme bom. Quando a gente fala, por exemplo, de Wall-E, nós lembramos exatamente de um robô solitário tendo que viver naquele mundo. E aí ele conhece uma parceira nova, chamada Eva, né? E aí nesse momento aqui a gente vai descobrir exatamente quase que no mesmo caminho. A gente pega essa mistura de Wall-E com o gigante de ferro, né? E entende que esse robô vai se conectar com a natureza. A tecnologia vai se conectar com a natureza. Através de sentimento, através de afeto, através de amor. Com isso, ele vai ser responsável por defender todos aqueles animais que ele acabou conhecendo. Todos aqueles animais que o acolheram muito bem. E filme... Mano, tem condições de ser um filme excelente. Tem condições de ser um filme excelente. Só com essa narrativa de você ter um personagem que... Ele não tem como se comunicar, mas através do incerto ele começa a entender um pouquinho como é que é o afeto. Como é que é o amor, como é que é o abraço. Ele começa a sentir isso, sabe? Tipo, cara, é um outro nível de animação. É um outro nível de animação, é um outro nível de história. Ah, meu Deus. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou desse trailer. Gente, eu tô muito ansioso pra esse filme. Me arrepiei de verdade assistindo o outro. Me arrepiei agora, analisando com vocês aqui. Irmão, deixa aqui nos comentários o que é que você achou desse trailer. O que é que você tá esperando desse filme. Eu acredito que pode sim. Tem condições. Tem condições. Eu não tô brincando. Tem condições de ser um dos melhores filmes de animação do ano. Tem condições. Tem muitas condições. Então deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse filme, beleza? Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no canal, tá? Tchau. Caramba, cara. Que trailer bonito do caramba, velho. Que trailer bom.